Estamos por volta de 20 dias em quarentena, em sinais de ansiedade, de estresse, de irritação Começo a querer fazer parte do nosso cotidiano Conheço brigas, irritação com os filhos, sinais de depressão Começo a querer chegar e se instalar em nosso cotidiano, em nosso ambiente familiar O que fazer para não deixar isso dominar nossa vida? Talvez você esteja se perguntando, que lições eu vou tirar desse momento de quarentena Que vão me tornar uma pessoa melhor? Eu acredito que nós podemos trazer à nossa mente o exemplo de Jesus E aprender com Ele como sermos pessoas melhores, especialmente nesse momento de quarentena Essa semana estamos comemorando a Páscoa Que foi o evento mais marcante, que causou mais impacto em toda a humanidade Mas Jesus, três anos antes da sua morte e ressurreição Passou por um momento parecido conosco, lógico, com uma intensidade muito maior de Jesus Mas Jesus também viveu uma quarentena Quarenta dias de jejum no deserto A maioria de nós temos um teto e algo para comer Jesus ficou quarenta dias num deserto e em jejum Sabe, Lucas 4 está registrado nesse momento Lucas foi o seguidor de Paulo E ele reuniu, como ele era médico, como um cientista faz, ele é muito criterioso nos dados Lucas reuniu todos os acontecimentos escritos mais respeitados da época Para registrar com exatidão a vida de Jesus E ele registra lá em Lucas 4 Esse acontecimento E esse trecho diz que Jesus foi tentado pelo diabo Especialmente no último dia A tentação se intensificou O diabo tentou Jesus em três áreas específicas Em três áreas principais A primeira delas foi a ansiedade Por quê? Porque Jesus estava no quadragésimo dia de jejum A fome estava apertando E o diabo chega para ele e fala Transforme essas pedras em pão Mas Jesus ia terminar o jejum ali A poucos momentos depois Então ele provavelmente ia comer Mas o diabo queria que ele comesse agora Naquele momento Tentando Jesus com ansiedade Nós também estamos sendo tentados com ansiedade Nesse momento de quarentena, não é mesmo? O diabo também tentou Jesus na insegurança Com insegurança e com materialismo O diabo leva Jesus a um monte E fala Se você se curvar a mim e me adorar Você vai ter tudo isso aqui Todo esse poder Toda essa conquista material Essa segurança material Nós também estamos sendo tentados Com a nossa segurança material Com tudo isso que estamos vivendo Nossos trabalhos com a economia E a terceira área que o diabo tentou Jesus Foi na confiança em Deus Ele levou de novo Jesus a um monte E falou para ele Salte daqui Porque se você saltar Deus não vai deixar você Se machucar Os anjos vão te guardar E Jesus sabia que Deus estava com ele Mas o diabo estava tentando Jesus Na confiança em Deus E nós também estamos sendo tentados A nossa confiança em Deus Será que Deus vai nos guardar? Será que Deus vai nos dar suprimento? São tentações semelhantes Num grau diferente Mas semelhantes Jesus resistiu E saiu da quarentena E os próximos três anos Da vida de Jesus Marcou uma unidade Até hoje Chegou até nós Imagina se Jesus Tivesse cedido a tentação Com certeza o seu impacto Seria sido comprometido Nós podemos tirar lições Desse momento da vida de Jesus Especialmente agora Nós estamos vivendo a quarentena Ou talvez podemos Nos entregar As tentações Do que eu já falei E deixar nossa vida Virar de pernas para o ar Mas com certeza Eu acredito que Deus Quer que nós saímos Muito melhores Nessa quarentena Porque nesse momento Que estamos confinados Estamos passando mais tempo Com nossas famílias Não é? Por que não então Depois que isso se acabar Nós não tomarmos decisões De mudar nosso estilo de vida Para passarmos mais tempos De qualidade Com nossos entes queridos Sabe, eu sei que é um momento Também que nós estamos vivendo E estamos falando mais com Deus Estamos orando mais Estamos buscando mais a Deus De alguma forma Por que não então Depois que esse período acabar Nós nos tornamos pessoas Mais dependentes de Deus Buscarmos mais Orar mais a Deus Depender mais de Deus Conhecendo a sua palavra E colocando a sua palavra Em prática na nossa vida Sabe, nesse momento Estamos confinados em casa Não podemos comprar muitas coisas Não é? Você vai Você olha para o comércio Está tudo fechado Então por que não Depois desse período De confinamento Nós aprendemos a lidar melhor Com nossas finanças E não saímos gastando dinheiro Com coisas Com consumismo fútil Adquirindo dívidas Que nos prejudica tanto Nesse momento também Estamos preocupados Com nossos trabalhos Se vamos ter trabalho ou não E querendo voltar logo ao trabalho Então por que não depois Nós sermos gratos Treinarmos a nossa mente Para sermos gratos Pelos nossos trabalhos Sabe, nesse momento De confinamento Nós estamos podendo abraçar pessoas Então por que não depois Quando tudo isso acabar Nós sermos mais calorosos Com as pessoas que a gente mais ama Abraçar mais Beijar mais as pessoas que a gente ama Sermos mais calorosos Também nós estamos podendo Nesse momento de quarentena A ter convívio Fisicamente Com nossos irmãos na igreja Então por que não Depois Que tudo isso passar Nós não intensificarmos Nosso convívio Aproveitar mais o convívio Querer nos comprometer mais Com a igreja Estamos mais Valorizando mais Nosso convívio físico Uns com os outros Abraçar nossos irmãos Tem mais calor humano Em nossos relacionamentos Entre irmãos Eu acredito que Podemos tirar grandes lições Desse confinamento Essa é uma grande Oportunidade de mudança Assim como Jesus Que da quarentena Saiu mais forte E viveu os próximos Três anos Do seu ministério E causou impacto No mundo Que chegou até nós hoje Também nós podemos Sair dessa quarentena Muito diferente Mais fortalecidos Aprendendo lições Muito valorosas Que vamos levar Para toda a nossa vida Quando saímos Dessa quarentena O que vai ter mudado O que vai ter mudado Em nossas vidas O que vai ter mudado Na sua vida Eu acredito Que não seremos Mais os mesmos Se nós realmente Tomarmos decisões Do que estamos Aprendendo Nesse momento De quarentena Jesus saiu da quarentena E mudou o mundo E nós E nós O que vai ter mudado O que vai ter mudado O que vai ter mudado O que vai ter mudado